Na presidência dos trabalhos, deputado Douglas Garcia, cumprimentar, cumprimentar no uso também dessa tribuna, deputado Gil Diniz, e expressar a ele minha gratidão, meu respeito e meu muito obrigado, porque na quinta-feira ele foi muito mais do que um amigo. Ele foi um assessor, um assessor amigo. O Gil esteve acompanhando, como sempre, o presidente da República, e junto com o Frederico Dávila, também me fez o convite, e lá estivemos. E lá ele pôde tirar as fotos e poder me mandar logo depois. Agradeço por essa amizade. É uma grata amizade conhecer o deputado Gil Diniz nessa casa, que já esteve na minha cidade, já sentiu o tamanho do sol da cidade, não é verdade? Ele foi de Bastos até Rosana, rodou, atendendo. E é esse o nosso trabalho, atender, reivindicar a reivindicação das pessoas que devem ser encaminhadas. Parabéns pelo trabalho, deputado Gil. Eu creio que a maior resposta para tudo isso sempre é o trabalho. Na bandeira de Presidente Prudente tem uma frase que se chama O trabalho, tudo vence. E eu acredito nisso, eu creio realmente nisso. Cumprimentar a minha querida amiga, digna deputada, trabalhadora, deputada Adriana Borgo, membro do PDO, atuante, fiscalizadora, pessoa sempre, sempre presente, de atitude, de coragem. São essas pessoas com quem a gente convive, com esses 94 deputados, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu quero usar um pouco desse tempo e não usarei todo. Eu estive, na semana que se passou, num encontro na minha cidade, Presidente Prudente, com proprietários e locadores de campos de futebol. Esses, na pandemia, não têm como ter delivery. Ficou provado já que os exercícios físicos melhoram e melhoram muito. A falta dele piorou a vida de muitas e de muitas pessoas, sejam das nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, alguns atletas. E essa gente no Estado de São Paulo, que oferece o lazer que é a paixão do brasileiro, que é o futebol, locando horários. São Paulo tem coisas que só tem em São Paulo. Eu já cheguei aqui três horas da manhã e saio da minha cidade, que venho de cá, e você vê no alto dos prédios ou em construções, três horas da manhã, gente jogando bola. São os garçons, os trabalhadores da madrugada, que depois do trabalho, eu acho um tempinho de uma horinha, fazer uma correria, de transpirar um pouco, de encontrar com os amigos, de poder se divertir. Isso também foi tirado. E até agora não foi recolocado. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho pelo WhatsApp com o prefeito Bruno Covas, perguntando da flexibilização, e ele disse, São Paulo, quem sabe, depois do dia 20 de setembro, o mais tardar, 10 de outubro. Ainda está longe. Está muito longe. A minha cidade foi para a fase amarela agora. Mas é importante que se dê autoridade aos prefeitos, porque ele é a maior autoridade do município, de poder flexibilizar. Com todos os cuidados, com todos os protocolos, porque o futebol voltou a ser praticado. E na locação de um campo de futebol, não é diferente, certo? Do Allianz Parque, da Arena Corinthians, do Morumbi, do Santos, da nossa Baixada, porque só os times e a comissão técnica estão ali. Ah, mas eles são testados. Claro que não vai dar para testar todo mundo, que vai locar um horário, dois times. Mas com o protocolo de febre, de álcool gel, certo? Sem levar acompanhante, pode, dá para fazer. E eu venho aqui fazer um apelo. A palavra é essa, é um apelo a esse comitê do Covid, de flexibilização, para que possa rever, porque essa gente trabalhadora e empreendedora que oferece o lazer, está lá no setor de divertimento. E aí é só na faixa azul. Não arco-íris, que é o estado de São Paulo, de laranja com amarelo, não é verdade? De verde, de azul, só não tem pote de ouro no final do arco-íris, porque já roubaram. Você entendeu? Ninguém vai achar o pote de ouro desse arco-íris de jeito nenhum. Mas que pudesse rever, porque é necessário para que as pessoas possam ter o seu ganho. Muitas pessoas já fecharam. Outras que locaram, já entregaram. Outras estão endividadas. Eu falo pontualmente daquilo que me reuni em Prudente, mas isso é no estado todo, e é no país todo. E é essa paixão que o brasileiro tem, esse momento que ele tem, de encontrar com amigos, para poder se divertir, e outras pessoas terem a sua renda. fica esse apelo ao governo do estado de São Paulo, que dê essa prioridade também a esse segmento, certo? Porque é um encontro, não mais de uma hora, das pessoas poderem se cuidar, poderem praticar o seu esporte. Eu me comprometi em falar aqui e estou falando. Então, senhor governador, comitê do Covid, da flexibilização, que nessa cor que estamos vivendo, que as cidades estão vivendo, o mapa de São Paulo quase todo amarelo, seja flexibilizado também para aqueles que provocam o esporte e o lazer, porque eles não têm delivery, e aí não tem como ter o seu ganho. Fica aqui esse apelo. Muito obrigado, senhor presidente.